A solenidade do Corpo de Bombeiros começou com o canto do hino nacional. Em seguida foi cantado com muito orgulho o hino do Corpo de Bombeiros. A cerimônia realizada no Palace Hotel foi para marcar os 40 anos de implantação dos bombeiros em Poços, 104 anos em Minas Gerais e o dia do bombeiro, que é 2 de julho. Também é a semana que a gente chama de semana de prevenção devido a data do dia nacional do Corpo de Bombeiros, que é o dia 2 de julho, então vamos unir essas duas datas festivas e fazer uma festa bonita, uma comemoração legal para marcar bem essas duas datas. Durante o evento foi realizada uma exposição de equipamentos usados pelos bombeiros em ações de combate a incêndio, mergulho e em outras atividades do dia a dia. Foi feita também uma homenagem ao coronel José Benedito, que foi o primeiro comandante da corporação em Poços. Atuou na cidade de 1975 a 1997. As dificuldades da época eram muito grandes, não só de efetivo, a parte humana, mas também de material, equipamentos, viaturas, então começamos com a dificuldade muito grande. Mas a gente tinha uma coisa que era muito importante, eram os homens que eram valorosos, eram pessoas que se dedicavam realmente à atividade. Então isso para nós foi gratificante, porque a gente conseguiu elevar a nossa missão, que é de salvar vidas e bens alheios. E me sinto orgulhoso de participar da história da cidade, como o primeiro comandante dessa linda cidade maravilhosa. Durante o evento, o coronel Luiz Henrique Galberto Moreira, comandante-geral dos bombeiros de Minas Gerais, anunciou a criação do 6º Comando Operacional com sede em Poços. A gente está dando um upgrade do tratamento na região e a colocação da companhia é fundamental também pela evolução da cidade e da região. As cidades vão crescendo, as cidades vão evoluindo, infelizmente com isso também o número de ocorrências. E compete ao governo do estado e o Corpo de Bombeiros, também promover essas melhorias para melhor atendimento à comunidade. O 6º Comando Operacional com sede em Poços vai ser coordenado pelo agora coronel Hernande Brandão Davi, velho conhecido da população da cidade. Toda a comunidade vai ganhar, não só a posse de cauda, mas todas as regiões vizinhas vão ter a sua segurança aumentada com essa elevação, da companhia para a companhia independente e da criação do Comando Operacional de Bombeiros. Um filho não nascido, mas adotado pela casa, para fazer o elo de ligação entre o Comando do Corpo de Bombeiros e a região sul do estado de Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.